Tá comigo aqui na parada de ônibus? Anda a pé, anda de ônibus, anda de carroça comigo, anda de tudo, se for preciso. Você queria andar de Uber, é claro, né? Sim. De carro, mas por que você tá pegando ônibus comigo? Eu tenho dinheiro. E por que mais? Para de tudo, eu amo você. Esse vídeo é a prova-vida de que ainda existe uma parceira que topa tudo, independente de tudo. Esse vídeo está viralizando na internet. No vídeo, o homem grava a cena e fala para que sua esposa anda a pé de ônibus ou de tudo, se for preciso. Na gravação, o homem demonstra muito amor à sua esposa e a pergunta o porquê sua esposa está andando de ônibus com ele. Ainda na gravação, o homem também afirma que na melhora dele, ela vai estar sim ao lado dele. Veja todo o vídeo. Quando eu era adolescente, eu era doido pra namorar. Mas demorei pra encontrar uma mulher dessa aqui, ó. Tá comigo aqui na parada de ônibus. Andar a pé, andar de ônibus, andar de carroça comigo, andar de tudo, se for preciso. Você queria andar de Uber, é claro, né? Sim. De carro, mas por que você está pegando ônibus comigo? Eu tenho dinheiro. E por que mais? Para de tudo. Eu amo você. Minha mamãe? Sim. Agora a gente não vai ficar nessa pra sempre, não. Essa mulher vai andar de carro comigo em breve. Só de carro, de avião. É como eu digo a ela, meu amor, você estava comigo no pior momento, está comigo ainda no pior momento, passando perrengue. Por isso e por outras coisas que eu botei logo a aliança no dedo dela, vou fazer três meninos nela. Não. Três meninos só, amor? Não. E tu quer quantos? Um só, um dia de lá. Um só pra ficar sozinho, tem que ter um irmãozinho pra brincar. Não, não tá com a gente. Não pode ir, não. Oxe. Não é tu que vai parir. E aí, o que você acha dessa situação? Já deixa seu comentário aqui embaixo.